Transformando o número 1 em uma fruta. Como vai ficar? E que fruta é essa? Veja aí. E agora eu marco aqui fraquinho de lápis, esse detalhe da banana. E vamos pintar começando com marrom. Eu pinto essa marcação bem fraquinha de marrom. O que você está achando do desenho? Se você quer que eu desenhe também com outros números, deixe aí nos comentários.